A segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com certeza é uma das mais aguardadas desse ano de 2021 E agora finalmente temos todos os detalhes da data de estreia Quem canta a abertura e encerramento E onde você vai poder assistir essa maravilhosa temporada completa O Geeks aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers um pouquinho da temporada Já que nós vamos reagir com o trailer e a gente vai comentar alguns detalhes também Para a gente não tomar os copyrights da vida Então a gente vai comentando sobre algumas informações e alguns detalhes que vão sendo revelados sobre o trailer E vamos com muita calma, vamos analisando ponto por ponto, detalhe por detalhe Para nada ficar de fora e eu tenho certeza que você já está curioso Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos Que são fãs de Kimetsu no Yaiba e eu tenho certeza que a segunda temporada tem lugar, tem casa E vai ser o canal do Geek Brasil Vamos lá então para o nosso react aqui A gente vai reagir e comentar alguns detalhes No final eu vou dar mais alguns pontos relacionados a essa sexta temporada Sexta, eu estou com sexta temporada na cabeça A essa segunda temporada de Kimetsu Demon Slayer a gente tem ali algo relacionado Ao Distrito Vermelho Aí a gente tem o pôster da primeira temporada Provavelmente é uma ênfase ali Algo relacionado à primeira temporada Aí tem Provavelmente vão fazer alguma propaganda para o ano de 2019 Ou coisa do tipo Que foi o lançamento ali do Do primeiro Da primeira temporada Aí o Tanjiro Acho que vamos observar aqui Será que ele está com o design antigo? Será que ele está com o primeiro design de cabelo comprido? Aí vai ter um avançar do personagem Aí Agora sim A gente tem aquele episódio Do caramba Do Tanjiro lutando contra o Rui E que a Nezuko acaba despertando também O seu poder A sua técnica Isso é algo muito interessante Aí tem todo um passar ali De páginas Contextos interessantes E cara Se você ainda não assistiu A primeira temporada Vai lá filho Dá tempo ainda De assistir a primeira temporada Antes da segunda temporada começar Acho que vai focar um pouco Vai focar um pouco no filme 2020 Veio o filme E aqui a gente já tem detalhes Temos detalhes Temos informações Novas Quentinhas Mais quentinhas Para vocês mesmo Por quê? Por quê? Vamos pausar um pouquinho O nosso react Para trazer novas revelações De que O filme vai ser transmitido No Japão No dia 10 de outubro A gente vai ter o lançamento Ali do filme Isso é muito legal Porque o filme vai ser transmitido Antes da estreia Da segunda temporada Então todo mundo Vai poder acompanhar Quem foi no cinema Vai poder assistir de novo E quem não foi no cinema Vai poder assistir Mas LP O que eu tenho a ver com isso? Eu não moro no Japão Calma Calma Porque a Crunchyroll A Crunchyroll Sim O filme já está na fanimation Dublado e tudo mais Mas a gente sabe Que o que pega mesmo É o que sai lá na Crunchyroll Que a Crunchyroll Anunciou o filme Completo No seu catálogo Sim A gente vai ter também ali Entre o dia 10 e o dia 11 O lançamento do filme Na plataforma Então já pode ficar feliz Já pode ficar contente Porque se você é assinante Da Crunchyroll E ainda não acompanhou o filme Ou se você Vê aí Os seus animes No meio de One Piece Você entendeu a referência Que eu quero dizer Você provavelmente Já vai ficar contente Com essa informação Porque temos uma legenda completa Toda uma tradução Bem trabalhada Assim como a gente sabe Que a Crunchyroll Sempre faz Seguimos aqui Com o nosso Com o nosso React aqui né Aí temos Rengoku Toda aquela animação Fantástica do filme Que eu sei que você já assistiu Caraca Sensacional o filme Aí tem toda Da Takae né Lembra até outro anime Outro mangá A gente vê ali O vilão Do filme É O Tanjiro Deu uma diária Aqui agora né A gente vê O Inoski Aí tem o Zenitsu Nezuko Tanjiro E agora sim A gente tem Será? Ah não É o Nascer do Sol É apenas o Nascer do Sol Aí do filme né Que a gente vai Trazer mais informações Rengoku Cara Que morte épica né velho Que morte Que personagem Rengoku é um personagem Inacreditável Se vocês não notaram né A fala do Tanjiro Na minha abertura Aqui É relacionado Aos animes De Kimetsu no Yaiba Aos conteúdos De Kimetsu É relacionado ali A fala do Tanjiro Para ali E o Rengoku Cara que sensacional Tem uma casa lutando Eita Não quiseram dar o spoiler Não quiseram dar o spoiler Ai meu coração Literalmente meu coração Aí a gente segue Agora nós temos Uma nova vilã Agora a gente tem uma nova vilã Uma nova saga Um novo destino Temos agora Tengen Uzui O Hashira do som Completamente em foco Juntamente com as suas esposas E você vai rir Vai chorar Você vai ter muitos sentimentos Nessa temporada Cara E aí a gente tem Toda uma trama Em volta do Distrito Da Luz Vermelha Vai ser Tô bem curioso Pra saber Porque se vocês não sabem O Distrito Da Luz Vermelha Ele existe no Japão Até hoje É uma coisa Muito antiga E é como se fosse A rua De prostíbulo Ali de Amsterdã Né Então Basicamente Só que é No contexto japonês Onde você tem Geishas Onde você tem Vários tipos de serviços Lá Bem Digamos assim Podemos chamar de peculiares Né E vai ser bem curioso Essa parte De como eles vão trabalhar Isso em Kimetsu no Yaiba Né Tem um Tengen aqui Observando Analisando tudo Somente os brincos Se mexendo Aí ó Essa É ela É ela que nós Viemos buscar Gente Essa é a Daki Essa é a grande vilã Da segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Pelo menos Da primeira parte Né Ela é a grande vilã Pelo menos Da primeira parte E aqui ó A gente tem um detalhe Né Foi revelado Para nós Né Para vocês Claro Muita gente não sabe Ali ler Em japonês Né Mas aqui já foi revelado Para nós A data Da estreia Da segunda temporada Que vai acontecer Dia 5 de dezembro Então já anota Na sua agenda Aí dia 5 de dezembro Pelo que parece Aqui As 11h15 É Eu não sei se é da manhã Ou da noite Mas provavelmente Deve ser da noite 11h15 da noite É confirmado 11h15 da noite Vai começar Algum prelúdio ali Para realmente Começar 11h30 Então aqui no Brasil O anime deve sair Pela Crunchyroll Mais ou menos Ali Uma hora Duas horas da tarde No máximo Já que Kimetsu Não tem aquela mesma coisa Que Shingeki tem Né Que é aquela margem Para não deixar Vazamentos Né Para não deixar Vazar ali O anime Então vamos ver Como essa segunda temporada Vai reagir Porque Shingeki Já teve toda uma confusão De vazamentos Dos episódios Estarem realmente Saindo antes Né E agora vamos ver Como que Kimetsu Vai reagir a isso E a gente tem mais detalhes Aqui É que eu vou colocar Na edição Mas vocês sabem Que nós não vamos ter Né A Pelo menos A cantora Da abertura Da primeira temporada E também Do filme de Kimetsu Agora Quem vai cantar É a Aimer Aimer É uma cantora japonesa Ela usa esse codinome Aimer E ela vai cantar Tanto a Open Quanto a abertura E o encerramento Ela vai cantar Tanto o encerramento Quanto também a abertura E se vocês querem Saber um pouco mais Sobre ela Ela canta Uma das aberturas De Fate Stay Night Eu vou colocar Pra tocar aí agora E aí Curtiram? Gostaram? Da nova cantora? Deixem aqui nos comentários Quais são as suas expectativas E vamos aqui Vamos seguir com o trailer Aí a Dark aqui Mais uma vez Preparando a sua maquiagem Olha Cara Ela vai ser terrível Ela vai ser Complicada Se o Akasa Cara O Akasa Você imagina O Akasa Ele era Uma lua lá Superior Agora a gente tem a apresentação Da Daki E a coisa vai ser Ferreia Aí temos a apresentação Completa da personagem Ela ali Com os kanjis Referenciando A posição dela Nas luas superiores Sendo comandadas Pelo Muzan E aí Mais uma vez O Papiro Se desenrola E vamos lá Vamos ver O que isso aí Vai rolar Papiro de vídeo Mais ou menos Ali Papiro de vídeo De filme Ai Negoku Que saudade Negoku Aí Shinobu Cara Eles realmente Fizeram uma boa homenagem Pra ele Nesse vídeo Né cara Gostei realmente De ver isso Dessa situação Relacionada Ao Rengoku Tá bem legal Mesmo Tá bem Bem bacana Ali Essa Essa parte Ali Relacionado Ao Rengoku Gostei bastante Do que Eles estão publicando Essa conversa Ela acontece No final Da primeira temporada Bem quando Eles estão Questionando Sobre ter Ali Um Oni Entre eles Que é a Nezoku O Rengoku Fala Que sempre Vai confiar Ali Nas ações Do seu coração E aí Basicamente A gente Parte Para a missão Ali Do trem Do infinito Né Praticamente Ali Essa foi A última Conversa Do personagem Com algum Hashira É muito legal Cara Que a Essa Siu Da Shinobu Ela é a mesma Siu Ali Da Yamato De One Piece Agora Né E Cara É um trabalho Muito legal Que ela consegue Fazer Na entonação Da sua própria Voz Que dá Outra Característica Da da outra Identidade Para a personagem E quem O Siu Do Rengoku É o Siu Também Do capitão Do time Do Haikyuu Né Então Já mostra Que ele Tem uma voz Um pouco Mais forte Né Então Já demonstra Ali Todo Esse contexto Relacionado Ao Rengoku E também A Shinobu Né É isso É isso Agora Ah Tá conectando Todas as cenas Cara Muito legal Né Porque Tipo assim Esse efeito Né A gente tem um pergaminho Que conta a história Da primeira temporada Aí depois Tem tipo Uma fita De vídeo Né Aquela fita De holográfica De vídeo Que é Representação Do cinema E aí A segunda temporada Também tem um foco Sobre A situação De ser Ali Algo Conectado Também Ao pergaminho E tem a característica Completa Do design Do Tanji Né O pergaminho Né Ali Eles Finalizando A primeira temporada O trem Chegando Eita Eita Rengoku Gaiden Caraca Isso aqui Eu não tava Sabendo Isso aqui Eu não tava Esperando Caraca Isso aqui Eu não tava Sabendo Não Cara Nossa Mano É porque eu tô De blusa Porque senão Eu estaria Tudo arrepiado Caraca Vão fazer O Rengoku Gaiden É isso mesmo Caraca Que da hora Cara Aí aqui Tem o anúncio Do filme Como eu falei Pra vocês Já 10 Do 10 Tem um lançamento Ali Do filme No Japão No Nas televisões Japonesas Caraca Vai ter Vai ter Cenas Inéditas Caraca Velho Que da hora Mano E aí vocês vão Ouvir agora Ouvir agora A parte Pelo menos Um pouquinho Da parte Da abertura Alguns detalhes Na verdade Na verdade Não se trata Realmente Da segunda temporada Perdão aqui Se trata realmente De uma música Para o filme Ah Olha só Cara Eles vão fazer Então eles vão fazer Uma outra Conexão Cara Vai ter Nossa Nossa E Então vai ter Tipo assim Vai O filme Que saiu No cinema Ele vai ser Uma coisa E o filme Que vai sair Na televisão Vai ser Outra Será que a gente Vai ter Tipo assim Mais flashbacks Do rei goku Mais histórias Caraca Eu realmente Fiquei empolgado Cara Aí ó Essa vai ser A nova abertura Da segunda temporada Agora sim A nova abertura Da segunda temporada Bem legal né Bem empolgado Bem empolgante Aí ó Ai Caraca Vai ser demais Olha esse Tengen cara Olha Nossa É aqui ó Essas são as esposas Do Do Tengen né As três esposas né Mano Vai ser sensacional Essa saga cara Auzui Daqui Zenitsu Não É isso Zenitsu Noski Cara Os três Vão estar demais Nessa temporada Cara Ixi Eita Mal Mal conheço Essa música Eu já considero Pacas velho Caraca Olha Olha isso Cara Nossa Caraca Mano Vai Lançamento No mundo Inteiro Mano Será que tem Alguma coisa Em português Trenomugen Ai ai Caraca Velho É 2021 Meus amigos Vai ser transmitido Pro mundo Todo Vai ser transmitido Pro mundo Todo E cara Que evento Que evento Que nós Vamos acompanhar Que evento Nós vamos Acompanhar Porque Realmente Essa temporada De Kimetsu no Yaiba Promete Pra caramba Cara Vocês não tem noção De como Essa obra De como Essa situação Que a gente Tá se envolvendo Vai ser algo Muito grande E essa aventura Entre Nezuko Tanjo Inosuke Inosuke Zenitsu E também Tengen Vai ser algo Inacreditavelmente É Inscreva-se 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 Obrigado.